Josué capítulo 23 Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Versículo 11 Terminado o período de guerra, Israel desfrutava do repouso que o Senhor lhes deu de seus inimigos. Sendo já de idade avançada, Josué reuniu todo Israel em uma santa convocação e lhes dirigiu palavras de ânimo e de advertência. Muitas foram as dificuldades encontradas no tempo de guerra, mas problemas diferentes, e até maiores, poderiam surgir no tempo de paz. Sabendo disso, o idoso líder deixou para Israel conselhos de inestimável valor, relembrando os grandes feitos do Senhor e sua inegável fidelidade. O fato de não mais precisarem estar em constante estado de alerta era recompensador. Por outro lado, a tranquilidade e o conforto reservam males que, se não reconhecidos e evitados, podem gerar consequências tão devastadoras quanto as de uma zona de conflito. As expressões usadas por Josué, esforçai-vos e empenhai-vos, nos dizem que temos uma parte a desempenhar como povo eleito de Deus. Há uma resposta que precisamos dar ao Senhor como prova de nosso amor e lealdade. Não se trata, porém, de salvação pelas obras, e sim de uma declaração de amor ao Deus que nos salvou. Ao declarar a João a mensagem à igreja de Laodicea, Jesus atribuiu a esta igreja dos últimos dias o status de igreja morna. Assim como Israel corria o risco de abandonar a sua torre de vigia, a mornidão espiritual nos torna passíveis de fazer o mesmo. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 Apocalipse capítulo 12, versículo 17 As promessas de Deus são seguras e fiéis, e nenhuma delas falhou. Ele prometeu, venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 Esforçai-vos, pois, muito, em jamais permitir que esta esperança esmoreça em vosso coração. Vigiemos e oremos. Bom dia, fieis centenelas do Senhor. Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Rosana Garcia Barros Correço E as promessas do Senhor. Amém. Oh amém.